E o que está preparado para produzir as cervejas mais baratas da sua vida? Cervejas como uma Bitter Fantástica por R$2,00 um litro, uma American Witch bem cítrica e refrescante por só R$2,20 um litro, e uma Dark Lager por só R$2,00. Agora você não vai acreditar, uma Leipa absurda de aromática por R$3,80 um litro. Bohemian Pilsner por menos de R$3,00 um litro. É sim, cervejas fantásticas, dentro do estilo, mas que com alguns atalhos é possível produzir de uma maneira muito econômica. Tem até uma Hellis fantástica, classicona por R$2,80. E, por que não, uma Session Whale por R$1,00 um litro. É, eu estou há meses estudando muito, testando, vendo todas as possibilidades para você economizar na sua produção. E é tudo isso que eu quero passar nesse novo curso do Cerveja Fácil, de cervejas low cost. Cervejas baratas, mas excelentes. A gente vai explorar técnicas, ingredientes, receitas disruptivas, de baixo custo, mas que entregam resultados surpreendentes. Com o conteúdo desse curso, a sua produção de cerveja vai mudar, seja caseira ou até profissional. Desde o desenvolvimento de receita, aproveitamento melhor das suas matérias-primas, até técnicas de fermentação. E olha que legal, esse é um curso contínuo. Ou seja, todos os meses vão ter atualizações e, principalmente, novas receitas. Por isso ele vai funcionar como uma assinatura mensal. Logo que você assina, você já tem acesso ao conteúdo completo. Mas assim que a gente for lançando cada capítulo, você também pode assistir e curtir. E de cara, para começar com o pé direito, já são mais de 3 horas de conteúdo entre a parte técnica e a parte prática. Com nada menos que 10 receitas fantásticas e absurdamente baratas. Com todos os detalhes da produção e o resultado final. E agora vai ser assim. Todo mês vai ter receita nova, explorando mais estilos e possibilidades low cost. E entra de cabeça nessa forma disruptiva, democrática e revolucionária de produção de cerveja. E já começa a economizar na sua produção hoje mesmo. Mas o que a gente vai de fato abordar nesse curso? Primeiro de tudo, os melhores adjuntos para sua receita. Depois, o uso desses adjuntos da forma correta. Técnicas de manipulação da levedura de forma econômica, prática e fácil. Estratégias de produção que economizam muita grana. Um guia de compras de matérias primas. Estratégias de fermentação para produzir mais levas ao mesmo tempo. E um dos principais, estratégias de planejamento de produção que vão economizar muito dinheiro já no curto prazo. Esse é realmente um curso fora da caixa e sem igual por aí. Mas ele é a cara do canal Cerveja Fácil. E durante muitos anos eu estudei, me aprimorei e queria de alguma forma passar esse conteúdo pra vocês. Então foram muitos testes, receita piloto, até refinar e chegar nesse formato. Falando em formato, eu decidi nesse modelo de assinatura porque esse conteúdo é bem longo, com possibilidades de ficar ainda maior, mas que não dá pra eu vender muito caro. Afinal de contas, a gente tá falando de economizar na produção e um curso que custasse 300 reais realmente não fazia muito sentido. Por isso é uma assinatura mensal pequena, preço de algumas brejas. Daí, com as técnicas e as receitas desse curso, essa economia se paga logo no primeiro mês. Depois é só abundância cervejeira na sua vida sem ter que gastar rios de dinheiro. Assim mais pessoas podem usufruir desse conteúdo que eu tenho preparado faz meses com muito carinho. Assim como o nosso curso de Fast Beer, que foi disruptivo e impactante no mercado cervejeiro, esse novo curso vai trazer ganhos e economias reais na produção da sua cervejaria. Então não perde tempo e já assina esse conteúdo e vamos explorar junto todas as novas possibilidades que vão se abrir. Um abraço e boas brejas. Vamos lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti